Cinemática? Yes! Silêncio, cinemática, silêncio. Silêncio total. Silêncio no tribunal. Ok, eu já virava na meia volta, foda-se, não vou. Nem fudendo. Uh, estou arrepiado. Uh, que nojo, velho. Nossa. Modo de cerco. Pum. 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 Tá boa a chama! Porque eu sou a rainha das lâminas. Loco, mano. Cinemáticas da Blizzard, puta merda, na moral, mano. Que bagulho sensacional, velho. Nossa, mano. Uma cinemática, velho. Uma salva de palmas para os profissionais. Dizem que tu mentiu pra gente. O quê? Falou que Heart of Swarm tava de graça. Mas ficou de graça. Falei que tava. Eu falei que eu peguei de graça. Enquanto o desaparecimento da rainha das lâminas, o enxame Zerg foi despedaçado. As forças rebeldes de Jean Raynor conseguiram tirar Sarah Kerrigan clandestinamente de Char, deixando o planeta para o general Warfield e a Supremacia. Enquanto isso, o poderoso artefato Shionaga desapareceu. Em uma base escondida no protetorado, Mujan, Raynor e Príncipe Valerian começaram a conduzir testes para assegurar que a humanidade de Kerrigan tenha sido totalmente restaurada. Mas o tempo está acabando. As forças do Imperador Manx caçam impiedosamente por todo o setor e a inimiga mais odiada da Supremacia, Sarah Kerrigan. Um verdadeiro gamer come jogando. Pô, Ranger, você já tá putaço, mano. Acabou de começar. Abra a porta, filho. Ah, não. São ordens de Valerian, senhor. Abra a porta. Ah, não quero mais jogar. O que fizeram com a voz do Jimmy, mano? Pera, um dublador tão bom, cara. Nossa, mano. Bom dia, comandante. Ele também mudou. Como é, garoto? Cavaleiro. O protocolo de teste começa em dois minutos. Dê o seu melhor nesse teste. É o último. Nos dê um minuto. Está certo. Vamos sair daqui hoje à noite, querida. Ótimo. Então podemos ir atrás de Mengsk. Esqueça, Mengsk. Esqueça tudo. Isso tem a ver com você e eu. Enquanto Mengsk viver, não existe você e eu. Eu fiz o impossível pra trazer você de volta, Sarah. Eu não posso deixar você jogar tudo fora por vingança. Iniciando fase 2 do teste. Eu nunca desisti de você, Sarah. Não desista de nós. Tadinho do Jim. Ah, se fazer o quê, né? Mas vai fazer eu chorar não, hein, Brilha? Pelo amor de Deus, mano. Ah, mano. Não faz isso comigo, velho. Fase 2 do teste iniciada. Que? O que você espera conseguir com esses testes, Valerian? Eu já disse que não me lembro de nada sobre ser a rainha das lâminas. Precisamos descobrir quanto do montagem no Zerk ainda resta no seu sistema. Agradeço a cooperação, Carrigan. Você costuma manter pessoas cooperativas em celas de contenção? Quando estivermos certos de que é seguro, eu mesmo abriria a porta. Agora, você pode expandir sua mente. Consegue sentir? Um Zangão? Você está mesmo me pedindo para tomar o controle de uma mente Zerk? Sabe o que pode acontecer? Todas as cobalhas de teste estão em um ambiente seguro. O que é isso que eu estou jogando aqui, mano? Isso aqui é StarCraft? Que jeito bizarro de ensinar a jogar com Zergs. A incubadora é a estrutura central de uma base Zerk. Ela produz gosma para que outras estruturas possam ser construídas. A incubadora também produz larvas que você transforma em mais angões ou em outras criaturas Zerk. Quando você usa... Free your mind, Neo! Ih, caguei o chão inteiro! Estou soltando mais angões na câmara de teste. O Zergs consegue ordenar para que se colete recursos. Pronto. Toda a DLC tem um tutorial. A dos Protoss nem precisava, né? Porque quem fez lá as missões do Zeratul já aprendeu a jogar de Protoss. E quem viu StarCraft 2, querendo ou não, é o jogo MultiClear. Será que pode transmutar mais angões? Não. Eu preciso de um suzerano para realizar transmutações. Vá em frente. Um suzerano não vai fazer mal a ninguém. Não é? Ele espalha essa gosma no chão? Os Zergs usam suzeranos para gerar mais suprimentos. O suprimento atual máximo é exibido no canto superior direito da tela, junto com a quantidade de suprimentos em utilização. Realmente. Se você não tiver suprimentos suficientes, não poderá transmutar unidades. Ok. Aí eu já sabia. Pois é. Vou fazer um monte de Zangão escravo para minerar. Com certeza que é isso. Agora vou fazer Zangão, né? Ou não. Não falou nada, então não vou fazer. O Zangão já vem com a melhoria. Porque ele está rapidão. Pronto. 300. Vai dar merda. Vai dar merda. Baixou a ver Zergnidium. O fosso de desova permite a incubadora transformar larvas em Zergnidios. Zergnidium ataca o cara com um monte de Zangão para ativar um diálogo secreto. Não tem como, velho. Você sabe que isso pode acabar mal. Não sabe? Temos um ambiente controlado. Não dá. Tama aí, seu ambiente controlado. Eu vou destruir a incubadora, otário. O fosso de desova está pronto. Vá até a câmara de testes para fazer a inspeção. Ah, eu vejo muito bem daqui de cima, obrigado. Por hoje é só, Kerrigan. Bom trabalho. Se você achou aquilo bem feito, espere só até ver isso. Eu farei alguns Zergnidios. Agora que vai dar merda. Agora que vai dar mer... Kerrigan, o que você está fazendo? Testando seu ambiente controlado. Kerrigan não lhe dá a mínima. Taca a base depois. Ok. Eu não mandei você criar Zergnidios. Um detalhe sobre os Zergs, Valerian. Eles nunca fazem o que você espera. Cancel a experiência. Mande robô sentinela para desinfectar as Zergs. Isorem o nível inferior e ativem o Erradicador. Nada sai deste lugar. Talvez, se eu destruir seu belo Erradicador, você aprenderá que não pode controlar os Zergs. Eu não lembro nada de ser Rainha das Lâminas. Só que não. Não. Íú! Íú! Valerian, você foi muito descuidado. Talvez eu também os liberte. Como que ataca a sala, guys? Ataca um zangão. O que, velho? Ataca tudo com o zangão. Fazer a missão inteira com o zangão? O zangão não vai matar não, gente. O zangão não vai matar, velho. Vou precisar de muito zangão. O que vocês estão falando, velho? O que vocês estão falando, velho? Evacuem os cientistas! Tirem todo mundo daqui! Vou ter que fazer muito zangão, cara. Vou ter que deixar um zangão coletando ali, porque senão eu não vou ter recurso para fazer mais zangão. Mais Argnidios. Ótimo! Eles serão múteis. Mas se o jogo está me dando só os Argnidios, como é que eu vou fazer a missão com os 7 zangões? O que eu faço com os Argnidios? É difícil porque vocês querem que eu faça um zangão, né, velho? Vocês estão de brincadeira comigo. Acho que vocês estão me enganando, não é possível. Não deve ter nada desse negócio que vocês estão falando. Vocês vão fazer a missão demorar 30 minutos para nada, tenho certeza. É um negócio importante? Se não for importante, eu não quero fazer, velho. Vou ficar aqui 37 minutos minerando para fazer zangão. Então é zero de Argnidio, velho. O que é mesmo que já está ficando com os Argnidios? Veja exatamente. Um diálogo extra? Tem que ser um diálogo para valer a pena. Estou fazendo isso. Até dar 15 trabalhadores eu vou botar para minerar, porque depois não compensa. Já deu. Acima de 15 não vai prestar. Manoal adjuntor falando que são necessários mais suzeiros. É estranho. Você tem ouvido sobre os Elves? Você tem certeza que não eram essas unidades que estavam aqui que tinham que matar com o Zangão? Ao invés de todas as unidades da missão? Você tem certeza mesmo? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. O Zerg não é muito bem minha praia. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. O Zerg não é muito ruim. Queria usar ele trabalhar. André, acho que a galera tá me sacaneando Falei pra fazer a missão inteira de Zangão Tô achando que não tem nada demais Estão tentando me enganar Posso assistir, vai jogando minha confiança no lixo Pelo que eu tô vendo da lore O gringo é mais forte que o arco Prossegue essa informação? Então, é o que eu falei Tem gente que diz que aquela parte da lore ali Não é verídica Mas quem sou eu pra reclamar, né? Pelo que eu li ali Aparentemente ele deu um supapo no gringo Mas Nem todo mundo aceita Talvez os fãs do Arkham Essa missão é pra durar 5 minutos Valerian já até cansou de ficar vendo Fazendo um zangão aqui Tenho certeza que tá me decolando Tenho certeza que tá me decolando Então tá, né? Eu tenho 23 zangão, velho Vai morrer uns 15 no primeiro ataque Observem Esses verglades aqui, quem chamou vocês? Pegar tudo, 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 tudo Eu botei, eu vou até fazer uns cristal na mão aí Pra dar mais dano Vamos lá Conhecendo a Blizzard Eu tenho certeza que deve ser Um diálogo ex-fazendo piada Duvido que seja o negócio que adiciona a história Fazer a missão com um zangão Era isso? Era isso? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Nossa, mano, na moral Vai todo mundo se ferrar e é isso aí, velho Zergs, fujam! Droga, tirem todo mundo daquele andar Não há mais ninguém no nível inferior Tudo está fora de controle Porta de contenção fechada Defesa automática de gás ativada Aquela porta de contenção não se abrirá Até que eu destrua as torres Então destrua as torres, Carrick A porta está aberta Agora vou destruir o erradicador É, deixa vocês aí, estão ferrados Não vai ter live por um mês Você tem mais Argnidios aqui? Bom, eles são meus agora Duas forças estão sendo atacadas Não dá merda nada Fazer todo dia não dá bom Então não vai dar merda Já entendi, Carrick Não, ainda não Ainda estou na sua cela de contenção Erradicador ativado Ruxa, ruxa, ruxa Se vocês prenderem tudo aqui Se flodar eu fecho o discord Se flodar eu fecho o discord Erradicador destruído Situação crítica Os Surys tomaram o subnível Você tem sorte de ninguém ter morrido Obrigado Perdi sete minutos de live Você fez uma confusão lá embaixo, Zara Já se arrependeu de ter me trazido de volta? Jamais Eu soube o que aconteceu com seu amigo Tychus Sinto muito Ele fez a escolha dele Eu fiz a minha Talvez você devesse deixar ele me matar Eu massacrei milhões como um rosto O Carrick está com uma cara de assustada Aquela não era você, Zara Deixa o passado para trás Temos que nos concentrar em sair daqui Eu vou me aprontar Enquanto você aqui em uma hora Certo Parece uma boa ideia Minha nave está equipada E pronta para partir Estou indo pegar você Pô, que belo Não tem outro som de missão, hein? Que isso, bicho Supremacia É, vermelhinha é Alerta Forças da supremacia Em setores 3, 4 e 6 Zara Todo pessoal deve ser evacuado Aqui é nova Comecem a busca Encontrem Carrick Ai, chato Nilda do carai Não é velho Pô, não é velho Pô Mata a nova Mata a nova Mata a nova Caraca Caraca, é isso aí Mais no abraço Pô Sara A matança Não vai parar Enquanto Mank Viver Eu o farei pagar Já chega disso Controle-se, querida Equipe brava Responda Alguém Responda Fora As unidades Passando ao bem Vamos, vamos Nós temos que ir Faz tanto tempo É como andar de bicicleta Bora Hora do show Ah, a brisa É foda Vai fazer eu chorar Nessa porra Dessa campanha Não sei que vai dar bosta Não sei que vai dar bosta Até parece que ela vai ficar assim Mas estamos afastados Mas estamos afastados Da sua localização atual Você terá que abrir caminho Pelo laboratório Até a estação de transporte Para chegar à nave De Jim Entendido, garoto Nós damos um jeito Nós damos um jeito Arma destapada Nos entendemos bem Certo Estou de volta Hora de partir Cobrindo o terreno Demolidor à frente Eu acabarei com ele Usando uma explosão cinética Calma aí, minha filha Deixa eu ver o que tem que fazer Nessa missão Antes da gente continuar De volta a ação Computar missão de volta a ação Na campanha Ok Impedir que a farmacia Destrua os motores de transporte Ok Não receber dano no arcanjo Na missão de volta a ação Na atividade normal Tá, não sei o que é o arcanjo Mas enfim Inimigos à direita Trabalho Estava andando Deixando o local Fazendo parredura Tem um filme da Momo Aqui Que conveniente Esquadão de filtração da supremacia Ajude-nos a eliminá-los Não Deixando o local Cobrindo o terreno Te peguei Reynor Carrigan Este terminal de recuperação Irá curar vocês E restaurar parte De sua energia Boa sorte Eu vou cair fora daqui Esquadão que esse negócio Está sem bateria Aqueles soldados Estão muito juntos Acho que consigo cuidar deles Com minha força esmagadora Força esmagadora Caminho está livre Vamos Fazendo parredura É pra ir pro outro lado Embaixo Avançando Aonde os homojanos estão indo? Eles seguem o caminho deles Nós o nosso Avançando Falta pouco para a estação De lá vamos direto Para a toca de lançamento O corredor está bloqueado Você terá que passar Pelo nível inferior Para chegar à plataforma Ok Qual que é os objetivos Que tem que fazer? Segundo aqui Impedir com a supremacia Destruir os motores de transporte Não receber dano De uma arcanja Tá Pega isso aqui Cobrindo o terreno Responda Valeria O corredor principal Está bloqueado Você pode abrir A porta lateral A12 Posso Mas tomem cuidado Os espécimes Zergs se soltaram Durante o ataque Sim Eu posso senti-los Lá embaixo Mas acho melhor Não controlá-los novamente Também acho melhor Nós vamos cuidar deles A porta vai se abrir Em 3 2 1 Hell yeah man Tá de boa Agora não tá não Pronto Te peguei Fazendo varredura Minhas forças tomaram controle Do núcleo de segurança Estamos dominando este edifício Não complique as coisas E renda-se Não, você é chata ou é? Não sei como é que as pessoas Podem gostar de você Que? Estão tentando nos prender Meu bem Vamos ter que atravessar Essa porta De algum jeito Deixando o local Fazendo varredura Sem trabalho Te peguei Nos entendemos bem Cobrindo o terreno Certo Meus cabelos estão mais grisalhos Realmente Ela ganhou nessa Não tem como discutir Salve o cientista Que isso Lu Não fala isso na live não Gente criança aí Eu sei que não gosta dos melhores personagens É porque eu sou fora do clichê Eu gosto dos melhores A Sarah O Jim O Zeratul Cala a boca Fantasma Que a gente tinha minha aparição Caramba Ai caramba Quantos urgnitos você fez Talvez eu tenha exagerado um pouquinho Ah minha filha Será que você exagerou? Imagina se fosse os zangões Calma Calma Conseguimos Está surpreso? Não pare Só falta mais uma porta Até a estação de transporte O que é isso? Estou detectando um grande contingente da supremacia na próxima sala Então vamos ter que lutar As urgs enjaulados aqui Podemos usar este painel para soltá-los Gente para de falar desses assuntos na live por favor Sério Fala no discord mas não fala aqui Escolha 1 Libertar os urgs das jaulas Liberar o gás na sala Pô velho Os dois parecem horríveis Mas os urgs podem ser distração Então Quem abriu estas jaulas? Agora temos que cuidar dos urgs Ainda assim temos uma vantagem Vamos lá O gás ia ser chatão de lidar aqui Fazendo varredura Tem trabalho a ser feito Cobrindo o terreno Nos entenda a você Fazendo varredura Com licença Com licença Eu ia salvar Caraca Estou jogando joguinho de nave Não posso deixar destruir o motor Eles não podem destruir o motor E não podem dar dano no arcanjo Porque eu acho que o arcanjo é Isso Inteiro Não sei Na verdade eu não sei Porque está aparecendo só o ponto dos motores Cuidado gás Cuidado gás Que doideira Vikings eu adoro você Mas por favor Sai fora Segura a onda Irmão Certeza que tem transporte ali Aquela nave não vai vir sozinha nem ferrando Tudo que tiver transporte Eu derrubo com o negócio O resto dá pra matar normal Assim eu preservo a munição Não Quanto tempo pra chegar nisso Eita pregola Onde a gente está A gente já não estava vulnerável antes Que loucura Essa missão Nossa Tem trabalho a ser feito Te peguei Avançando Tem trabalho a ser feito Deixando o local Nos entendemos bem Fazendo parredura Nos entendemos bem Cobrindo o terreno Fazendo parredura Certo Tem trabalho a ser feito Estou vendo a doca Estamos quase chegando Pou E aí pegou Aí vai desembarcar Nossa Logo um tanque Eu estava cuidando até agora Com explosão cinética Minha querida Mas então gente Fala desses assuntos No discord do canal Não fala na live Tem muita criança que assiste Chama alguém lá Pra conversar sobre isso Sei lá Não é o intuito do canal Não liga pra vocês falarem É porque o youtube é cheio de frescura Vocês sabem A supremacia posicionou uma espécie de mech pesado Na doca de lançamento Rápido Temos que deter-nos até que a evacuação esteja completa Volta a pouco Vamos seguir esses caras até a doca de lançamento Agora eu não posso deixar a nave tomar dano lá Seria uma pena se eu tivesse Ixi aqui está cheio gente Eita a brela Tamanho do tanque Um viking gigante eu quero Jim, o arcanjo está entre nós e a doca de lançamento Jim Troca Sarah, eu vou encontrar outro caminho É melhor você se apressar Ou eu vou matar essa coisa sem você Começa Pera, 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 pera Para tudo Não receber dano do arcanjo Ok Acho que ele deve atirar em linha reta Não sei Não Alvo travado Lançar gato suor Não, gente Ah, chegou mais gente Beleza Cobrindo o terreno É uma boa hora Para uma explosão cinética Peguei Tem que amargo Tem que amargo Tem que amargo Nos entendemos bem Nos entendemos bem Módulos de transporte chegando Pousa aí meu queridinho Nossa, no meio Não Me larga Me larga Não Não É pegadinha Mano Não tomei dano Eu estou preso Não tenho como chegar aí Pegue minha nave E vá embora Acabamos de nos reencontrar Não vou deixar você para trás Reino Kerrigan Estou na Imperium Estamos ajustando o curso Para o ponto de encontro Com o seu status Kerrigan está assumindo o módulo de transporte Preciso de carona Entendido Quem é Kerrigan? Uma equipe Não estrague tudo, Valerian Kerrigan, vejo você no ponto de encontro E me desculpe por não ter ouvido você antes É muito tarde para desculpas, Valerian Jim, vou pegar sua nave Mas se você for morto Eu vou brigar com você Tá bom Entendi Jim, reforços da supremacia estão a caminho A Imperium está sendo alvejada E minha equipe não consegue chegar até você Entendido Vá com a Imperium até o ponto de encontro Eu darei outro jeito de sair desse mundo Vejo vocês lá Nova? Vejam só Sim, Reindor Se você tivesse me ajudado a lidar com Tosh Eu fingiria que nem vi você passar Mas você tomou a decisão errada Vai, Lorinha Atira logo Lenda brutal Vai brigar morto, né? Tipo quando sua mãe te fala Se você morrer, eu te mato Caraca, quase bateu na nave Caraca, quase bateu na nave Não conseguimos tirá-lo Valerian Você o deixou para trás Pare com isso Solte ele, Kerrigan Valerian está nos ajudando Não existe nós IFF negativo Inimigos múltiplos dentro do perímetro Enviar espadrões de resposta tática 3 a 9 Manobra defensiva, Delta 4 O que está acontecendo, bicho? Preparar estações para o salto Ninguém vai a lugar nenhum Antes de eu ver o Dino Escudo em 30% Falha iminente Frota da Supremacia Aqui é a Imperium Cessar fogo O príncipe da coroa Valerian Está a bordo Meu pai Sacrificará qualquer peça no tabuleiro Para tomar a rainha Nós temos que saltar Vamos agora E depois voltamos para pegar o Dino Zara Precisamos trabalhar juntos Faz o que você quiser Eu vou encontrar o Tim Jantou foi nada que a gente fez Valerian parece o Anduin Parece mesmo Anduin Rain Carrigan, antes de efetuarmos o salto A Imperium rastreou múltiplas assinaturas De transdobra da Supremacia Indo para a superfície Vai ter uma festinha surpresa lá embaixo Nossa, você está fazendo piadinha agora Mas nem parece que a nave estava sendo explodida Pelo amor de Deus, eu meto Sim, o Sigvoreld é o Arthas Já ficou claro isso até na história dele Matou o pai Ah, Matt Frase solta de ontem Não, não era a Matt que eu falei Foi Vai, Matt Né Varredura Detectando forças da Supremacia E um aglomerado de Colméia e Zerg Sim Deve haver uma velha Colméia aqui Mas estou mais preocupada com a Supremacia Equipe terrestre aqui, a Frota Qual é a situação? Frota Nossa base está pronta E o canhão de pulso Draken está quase online Positivo Eliminem os retardatários Enquanto eles transdobram Voltaremos para pegar vocês Frota desligamos Aquele canhão vai derrubar a nave do Jean Assim que ele entrar na órbita Ele nem vai ver o que o atingiu Ajustar curso para o aglomerado de Colméias Preciso de um exército Tá, estou mostrando a trajetória da Kerrigan até então Eu achei que ela só ia despirocar geral mesmo Minha rainha Eu sou o Naktun Uma mãe de casta A senhora nos criou para estender seu controle sobre o enxame A senhora retornou para nós Eu não sou sua rainha e não voltei Mas preciso da sua casta para destruir o canhão terrano agora A maior parte de minha casta está comigo Eu posso enviá-los para a senhora Mas vai levar tempo Então envios Quando eles chegarem Nós destruiremos aquele canhão antes que o Jean chegue aqui Enquanto isso Vou preparar esta colmeia para o combate A supremacia pode ter rastreado minha nave Deve estar procurando por mim Ok Antes de tudo Kerrigan Deixa eu só ver aqui quais são os nossos objetivos nesta missão Aparentemente essa é a última missão né Não Ponto de encontro na campanha Resgate todas as rainhas do enxame presas antes da chegada das forças de Naktun Na missão Ponto de Encontro Que é a dificuldade normal E a outra Velhos Soldados Destruir 15 estruturas inimigas antes que as forças de Naktun cheguem na missão Velhos Soldados Mas eu estou na missão Ponto de Encontro ou na missão Velhos Soldados? Buguei Porque as missões aparecem na ordem né Tem duas de Ponto de Encontro e uma das Velhos Soldados Só que essa aqui está com o mesmo nome da Naktun Não sou só rainha mas não voltei Mas preciso da sua caça De boa Pode ficar com a minha caça É isso aí O buguei é louco Reforços da superfície É isso aí Famoso Zugh Rush No multiplayer Conker Vai se ferrar Só isso que eu te digo Ei, se eu pegar esses terrenos infestados aqui Vai fazer alguma coisa? Avançando Cobrindo o terreno Kerrigan falando Te peguei O que é isso? Certo Deixando o local Arma destrafada Ponto Quando a supremacia chegou Vários membros da minha casta Se protegeram em cavernas Eles virão até nós Se matarmos os soldados Que estão protegendo as entradas das cavernas Comando, encontramos Kerrigan Ela está intocada em uma base Zerg Estamos entrando Envie reforços A supremacia nos encontrou Eles não vão ter piedade de nós Estou meio ocupado aqui, né, velho Pegando reforço, sabe Mas beleza Vamos lá Saiam de seus esconderijos, Dark Medios Lutem pela sua rainha É verdade Quer dizer, às vezes não Só para fazer o mesmo direito É verdade Gere mais suzeranos Gere mais suzeranos Bom, você que eu lembro Você tem uma habilidade de Ah, você não tem mais? Que eu me lembro Essa bagaça aqui Tinha uma habilidade Que ela gerava mais Larva Do que você podia ter no momento Ela jogava quatro larvas De uma vez só E você podia produzir várias Mas parece que Nerfaram a rainha Uma das mudanças aí já Estou notando Que isso aí Era Que isso? Tinha um cara vivo ainda Só no multiplayer Entendi então Precisamos de gás Vespeno Uma rainha Seria muito útil Para combater os terranos A senhora pode criar Uma rainha Na incubadora Não quero Tá, eu não joguei a campanha Do Zergs Então não sei dizer Eu sei que no primeiro jogo No multiplayer tinha Deixa eu mandar mais uns reforços Reforços da superfície Eu já vi que tem um Essa rainha é boa Ela dá uma dica Insights do jogo Quebrando a quarta parede Tá, melhor essa daqui Mais Angir Zer, Zer, Zer Gnidius Eu acho que eu tenho que fazer A rainha Para parar de falar Isso aqui Tem que procurar Vespeno Achei que o jogo falava Onde estava Precisamos Precisamos Nunca tem nada Será que dá para explodir Essa casa mata Caraca Eu não quero pegar A casa mata De graça Tá pegando fogo ali Tá, meu jogo falou que as rainhas vão ser útil Quanto para lutar dos zergs Quero ver Já explodiu a casa Aí Já vai Explodiu Eu já me matrei Eu já me matrei Onde está Eu já me matrei Eu já me matrei E eu já me matrei Muitas Eu já me matrei Eu já me matrei Vocês recuperaram parte da casta! Ergam-se, meus filhos! É muito trabalhador, meu Deus! Precisamos de mais gás, Vespeno! Precisamos de mais minério, isso sim, minha filha. Vamos expandir aqui a Gosma, esse negócio importante de jogar com os Ergs. Espalhar a gororoba. E aí, MFT Master, boa noite, seja bem-vindo, vocês acham que é novo no canal. Tinha umas melhorias falando da desolva, não tinha? Cadê? Ah, não tem mais. Pronta para a ação. Nos entendemos bem. Deixando o local. Cobrindo o terreno. Achando os Ergs! Caraca, uma base inteira aqui, velho! Tô louco, bicho! Caraca, uma base inteira de... Tô encerrando aqui, velho! Tô encerrando aqui, velho! Calma lá, meu patrão! Calma lá! Bom, aqui aparentemente é um lugar que vocês estão recrutando unidade, mas... A base de vocês é nesse morro aí, né? A gente tá pegando fogo, deixa eu pegar fogo. Ataca outro lugar. Perdi muita unidade, malandro. Mais umas duas rainhas, que ela sem ataca a distância, é bom. A explodir essa aqui ia avançar para o outro lado agora. Não vou subir ali não. Falta só uma rainha, 7 minutos para achar ela. Pronto. Vamos para cá. Já mete uma gosma aqui. Mete uma gosma aqui. Se me lembram bem, esse negócio ficava invisível também, não ficava? Esse tumor? Não, né? Deve estar confundido. Como? Como? Bom, já que a rainha não serve para nada. Um grande contingente de supermacia se aproxima do aglomerado de colmeias. É mesmo, é? Calma aí, o grande contingente. Acho que todo mundo ganhou vida do nada. Ai, a lagarta... Não, a rainha luta, né? Opa! Esqueci que elas atacavam a unidade aérea. Por que elas estão se curando? Hum... Mas tem cura. Interessante, interessante. Eu quero ver se eu consigo espalhar mais essa gosma até chegar ali perto da... Casamata. Motação. Motação concluída. No multiplayer ele é invisível. Ah, eu imaginei. Não, eu não falo. Aí, o próprio tumor pode gerar tumor, né, velho? Verdade, mano. Top, velho. Aí... Ah, não. Explode. Não vai ter canhão de cerco, não. Cadê? Cadê? Certo. Certo. Aparentemente agora, vieram aqui pesadamente. Agora vocês vão morrer. A casta. Kerrigan perderá o controle. De tanto mexer com os Zergs. Ponto MP4. Rapaz, eu nem sei que conquista eu fiz. Calma aí. Primeiro ataque. Cadê? Destruir que estrutura os inimigos antes que as forças de Naktur cheguem na missão velhos soldados. Aí só falta completar a missão. Ponto de encontro. Beleza. O morro daqui era aqui. Sabia não. Nossas forças estão sendo atacadas. Nossas forças estão sendo atacadas. Sobrindo pequenas. Avançando. Certo. Ih, rapaz. Nos entendemos bem. Tem trabalho perfeito. Podia sair umas unidades terranas infestadas. Esse negócio ainda. Flow. Tem trabalho. Será que precisarei dos reforços? Ou conseguir fazer a missão de boa. Bom. Três minutos é logo, minha filha? Te peguei. Me respeite, viu? Pronto, abraço. Sim, estou ouvindo você. Vai vir muito zerg need aqui agora. Até que eu estou bem de zerg. Achei que estarei mais ferrujado, sério. Sei que a missão é fácil por enquanto, mas... Ainda tem um pouco da manha. Vocês mataram os Revenidios? Estou mudando mais, então. A missão acabará antes dos reforços. Eu vi que não tem como. O objetivo principal é aguardar os reforços. Aí a missão falha, tá ligado? Você destruiu todas as bases inimigas sem aguardar reforços. A missão falhou. Opa, não. Eles estão com móveis de transporte aí, ó. A máquina sempre dá um jeitinho. Aparentemente fica invisível sim, gente, esse negócio. Apenas para cima aqui, gente. Vocês vão morrer mesmo. Apenas para cima aqui, gente. Vocês vão morrer mesmo. Apenas para cima aqui. Vocês vão morrer mesmo. É vermelho mesmo que demora. Tem base ainda? Alguma coisa para ser feita? Só o modo de transporte vai ficar vindo agora, aparentemente. Guardemos o reforço então, né? Não tem muita opção, não. Vamos encher de lagarto espora aqui, porque esse negócio é tão chato, velho. Tenho certeza que a máquina vai adorar. Devemos ter vários. Chegou. Eita, caralho. Perfeito. Agora vamos até a base deles para destruir aquele canhão antes que o Jin chegue. Ah, é óbvio. Tiveram destruir o canhão, nem lembrava. Meu Deus! Se quiser comandar todas as suas forças na batalha, há uma maneira de controlar todas de uma só vez. opção! Duzinhado. NNuança senhora!!! NUUUUUSSSA SENHORA! Caraca minha filha. Pode parar de brotar gente aí, mano Nossa senhora, velho Seria uma pena se tivesse o canhão de zerg aí Olha isso, velho Cacetada, mano Caralho, é muito zerg, mano Chegou com tudo, hein, minha filha Tá parindo, vem Naktou, você quase morreu, velho Caralho, é muito zerg, velho É, sobrou nada, velho A arma foi destruída Os terranos estão fugindo para as suas naves Não fugiu ninguém aqui no meu jogo Matem todos Ninguém sai daqui vivo Sim, a rainha voltou Matem os terranos A rainha? Você tem razão Eu estava ficando confusa de novo Eu tenho que sair daqui Ih, rapaz Aguardaremos seu retorno Top Foram todas Foram todas Todas as conquistas aí da primeira parte Por enquanto, tudo tranquilo Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Nessa frequência? Tim, você está aí. Estou no ponto de encontro, está calmo aqui. Estive pensando no que você disse. Há algo sombrio em mim. Preciso de você. Preciso que você me escute agora. Interrompemos a programação normal para dar esta notícia. O notório rebelde Jim Raynor foi capturado em uma ousada operação ontem. Ele foi interrogado e sumariamente executado. O imperador Mensk afirmou... Que? Orgulhosos cidadãos da supremacia. Ah, nem fudendo, velho. Nem fudendo. Vocês mataram o Jim, velho. Ah, não, mano. Mano, o que? Ah, vai tomar no cu, velho. Caralho. Ah, foda-se, eu vou tirar o óculos. Não tem como ficar de óculos chorando. Vai tomar no cu, mano. Como assim, cara? Erradicaremos até o último Zerg de Sharr. Resumindo, todos nós vencemos. Nossa paz e segurança estão garantidas. Boa noite, meus súditos fiéis. É, que se foda agora, né, velho. Lógico que eu tô, mano. Ah, foi explodir a sua supremacão inteira aí, velho. Já tem motivação, já vai tomar no cu esse Mensk, mano. Cara babaca do caralho, velho. Confirmado. Só pode estar de brinco, né, velho. Acabou de começar a campanha, velho. Ah, tô puto pra caralho, já, velho. Nossa, a primeira missão já é em Sharr. Transmissões da supremacia interceptadas indicam que o enxame Zerg se dividiu em facções. Parte do enxame está em Sharr, sob o nome de uma mãe de casta chamada Zagara. Ela está lutando uma batalha contínua contra as tropas da supremacia do general Warfield. Uma mãe de casta chamada Nafash levou sua casta para a localidade de Kaldir. Relatórios recentes indicam presença de protóis lá. Há uma grande chance de que Nafash esteja lutando com os protóis pelo controle de Kaldir. Acredita-se que a sua casta contenha organismos Zergs perigosos e altamente evoluídos. Hum... Eu sou obrigado a escolher uma delas ou eu posso fazer as duas? Eu realmente gostaria de começar com baratas, porque baratas e edgarisca são muito boas de começo. Então eu vou começar com elas. Não, que char, velho. Só pode escolher uma, fazer as duas. Edgarisca e barata é clássico, mano. Ah, que merda, mano. Mataram o Raynor nas primeiras... Meu Deus do céu, velho. Vai morrer muita gente nesse, então. O Raynor já morreu de graça? Mas tem que matar mesmo, eu não ligo. Sério, se morte for digna personagem, eu não ligo. Ele fez tudo que ele queria em vida, que é salvar a Kerrigan, então ele morreu tranquilo. Eu fico triste. Quer dizer, eu fico triste, mas faz parte. Organismos Ergs detectados. É por isso que vim. Eles me aceitarão como sua rainha. Ou eu matarei um por um até que aceitem. Quem é você? Eu me chamo Isha. Sua majestade guardava todas as coisas, ideias, planos e pensamentos dentro de mim. Não se lembra? Não. Sim. Eu me lembro de você. E o que é mais importante... Você se lembra de mim. A senhora é a rainha das lâminas. Eu obedeço. Perfeito. Convoque o enxame e prepare-se para avançar sobre Core Hall. O enxame está em caos e não atenderá o seu chamado. A maioria dos nerds de caldinha estão sob o mundo da mãe de casa na faixa. Ela quer criar o seu próprio enxame. Enquanto ela estiver viva, o enxame ficará dividido. Não por muito tempo. Leve-nos até a superfície. Bichinho bonito. O Leviathan Warhammer é um monstro marinho. Que é o que os homensferos usam para usar de barco. Que loucura! Nossa nova base aqui. Incubador. Fala aí, Isasha. Fala-me sobre esse Leviathan. É o organismo a partir do qual a senhora comandou enxame. E aqui é o centro nervoso dele. Pode me levar ao mundo que eu quiser? É claro, minha raiva. Mas nosso contingente está fraco. Antes de conquistar outros mundos, talvez a senhora queira reunir suas forças aqui em Baldino. Deixe a estratégia comigo. Agora o que mais posso fazer neste Leviathan? A Kerrigan é tipo eu, mandando o conselheiro calar a boca. O Abatur, mano. Eu conheci ele só no Heroes of Storm. Finalmente vou conhecer ele. Lindo. O doblador do ciborgue. Depois a rainha das lâminas. Agora a você. Eu sou a rainha das lâminas. Diferente. Examinando sequência genética. Rainha das lâminas era eficiente. Características de orques ancestrais. Herança terrana ínfima Você infectada com mais material terrano Membro agarrador mal projetado Aprimorável Devolverei melhorar Não, Valdor Único objetivo evoluído em enxame Buscar perfeição em todas as coisas Babotar no Poço de Evolução Pode rever meu trabalho É, Valdor Evoluídos mais eficientes em batalha Enxame sofrendo nessa lua Eu achei que você tivesse tornado meus Zergs mais fortes que isso Caldir frio como espaço sideral Descendo para leviatãs Não há razão para adaptar o enxame a tanto frio Isso foi uma desculpa? Inútil tecer adaptações desnecessárias Complexidade ruim Não necessário antes Necessário agora Verificarei fauna nativa Essencial útil a adaptação Bem vindo de volta, galera Faça Organismo pode ser alterado Três mutações distintas disponíveis Uma vez escolhida Ativará sequências na criatura Potencial de combate aprimorado Escolha de mutação não permanente Pode ser alterada a qualquer momento Aí sim Bom, aceleração metabólica é um negócio Meio que de praxe para Zergnidil Porque isso aqui tem na multiplayer E é muito útil O que isso aqui faz? Velocidade de ataque aumentada Também é muito útil Só que se eles demorarem para chegar no inimigo Ferrou, né? 10 de vida máxima 10 de vida máxima Aumentar a voz? Espera aí, eu já aumento É... Ah, pega esse aqui Não tem que escolher nada Só deixar clicado Aparentemente é isso Cadê? Menu Opções Som Aqui, as vozes estão em 100% hein Esse está mais alto Na verdade é o do Abaturk que vocês não estão ouvindo, né? Vê se vocês estão ouvindo Enxame sofrendo nessa lua Eu achei que você tivesse tornado meus Zergs mais fortes que isso Caldir frio Caldir frio No espaço sideral Exceto para leviatãs Não há razão para adaptar o enxame a tanto frio Isso foi uma desculpa? Tá Se quiser aumentar mais Não está alto ainda não para mim Na paz trouxe sua casa para estes vales gélites Para lutar contra o Protoss Não sabemos se ela irá se unir à senhora de livre e espontânea vontade É só o Abaturk, ele é recluso Ele não viu necessidade de fazer mutação para falar alto, entendeu? Mas de boa Ué, cadê a hidraliska que foi me prometida aqui, ô jogo? Pelo amor, hein? Você fala alto hein minha filha Com eco ainda Uma dessas se aproxima Pará a temperatura baixar tanto que quase toda a energia térmica se perderá A tempestade não vai durar muito Mas enquanto estiver passando, suas tropas ficaram congeladas Eu sinto que há criaturas nativas por perto, cujas matriarcas têm uma essência poderosa Forte o suficiente para nos ajudar com a adaptação ao frio Já que era uma facção desses bichos de gelo aqui, ô Blizzard A Kerrigan pode se tocar Estou prestando atenção Preciso encontrar uma matriarca ursadon e obter sua essência A Kerrigan pode se tocar Como que ela consegue se tocar? Ela não tem os negócios de Zerg Oxi Pois é, a esperança é do Edutensei agora Eita problema Estou jogando Minecraft? Caiu o piso aqui Continua Este mundo Este Dirtle seu plástico não está sob controle de nenhuma entidade do período Quem te perguntou? Nossa Caraca Kerrigan mandou um Quem te perguntou? Na lata da menina Quem te perguntou? Caralho Gratuito Muito bom Muito bom O Conselhamento rápido está próximo Acabei de encontrar uma matriarca ursadon Achei que eles recuperaram um videm tocados Entendeu? Estou prestando atenção Conte Sim Avance O enxame nunca dorme Venham baratas Ihhh Estátua Ta Os trancas estão congeladas Quanto O câncer Liderados por uma matriarca Essência forte Depois que a essência local for assimilada O enxame resistirá ao congelamento rápido O enxame está para mim O congelamento rápido está para mim O congelamento rápido está para mim Foi o meu O que foi agora? E agora posso sentir o aglomerado de colmeias de nafaste próximo. Eu quero quebrar o gelo. É a barata que recupera a vida. Estátua. Quem te perguntou? Guilherme Briggs? É o Guilherme Briggs? Não, não é. Eles estão a enviar a armada do mundo. Aparece. Vão destruir você. Ixa, me diga que os Protoss estão fora do alcance de Shakuras. Estão, minha raiva. No entanto, os Protoss possuem um pináculo de conexão que podem amplificar... Os caras tem um colosso, velho. Então destruímos esses pináculos antes que os Protoss possam ativá-los. Esse cara tem colosso aí, mano. Deixa eu ver meu biotipo de missão aqui. Missões de Kaldir. Completar a missão. Destruir 20 estruturas inimigas descongeladas na missão coleta de gritos. Completar a missão coleta de gritos em menos de 15 minutos na dificuldade normal. Ih, rapaz. Aí... Aí é muita pressão, velho. Começou a grosseria da Kerrigan. Sem modos total essa garota. Essência extra de matriarca por terra. Se for coletada, o enxame se tornará mais eficiente em tempestades super congelantes. Eu gosto de um enxame eficiente. Se eu tiver a chance, caçarei algumas matriarcas. Ué, eu achei que... Ao completar esses objetivos, a senhora ficará mais poderosa. Seu dano, energia e vida melhorarão imediatamente quando seu nível de poder aumentar. Ah, tá. Eu ia perguntar se porque a gente não estava recuperando vida. Bom, baratas... Todo o caminho aqui. E os gastos do gás vezes pena também. E ainda tenho que fazer mais gás vezes pena. Já, velho? Eu não posso nem sair da base por 2 minutos, velho. Você não vai mandar um exército agora, né? Não vai fazer isso comigo. Muita maldade, né? Não tenho muito tempo. Eu também não tenho muito tempo, realmente. Se você não tem, quer. Imagina eu. Que susto. Os protóis estão se aproximando do aglomerado. Mas que caralho, velho. Avance. Sim. Congelamento rápido se aproximou. Os protóis ficaram humiláveis até que incessa. Os protóis não podem se defender. Ataquem agora. A senhora pode gerar mais de verão para mandar seu supermercado. Chame nunca doce. Não tenho muito tempo. Vamos acabar com isso. Pronto. Pô, eu posso rushar para fazer a missão em... Mano, se eu atacar eles... Nossa, eu posso atacar eles nesse tempo que eles estão congelados. Nossa, velho. Por que eu não fiz isso, velho? Aí, eles estão todos presos, mano. Não tenho muito tempo. Nada fica no meu caminho. Continua. Nossa, mano. Aí, velho. Não tenho muito tempo. Não tenho muito tempo mesmo. Avance. O enxame nunca doce. Por favor. Nada fica no meu caminho. O enxame nunca doce. Este mundo é meu. O que foi agora? O enxame nunca doce. Fala logo. Fala logo. Precisamos de mais minério. Vou conservar meus rafos e sapatos. Não tenho muito tempo. Este mundo é meu. Eu não achei que pegava no planeta inteiro, mas pega A gente tem que pesquisar essa versão metabólica É, eu peguei de ataque speed, né? Não tenho muito tempo Você engorda, mas fica lento pra caramba Nossos piráticos Nós avisaremos Jakuras Não tem um filme com esse nome? Jakuras? Uma aventura espacial? Pô, a rainha curando fica fácil Ih, eu ganhei uma incubadora de graça aqui Visibilidade Ô jogo, eu já fiz um suzerano Já fiz Tá cego velho Tem mais suzerano, toma várias suzerano Pronto, vai ter 200 Ih, rapaz Ih, rapaz Não Minha lagarta Vou aproveitar e atacar a outra base nesse meio tempo Você tá repetindo o que a outra carinha falou lá, velho Vamos começar o negócio aí A gente vai com tudo ali, ó Calma, congelou A tempestade de congelamento rápido chegou Aproveitem nossa vantagem Destruam os Protoss Não tenho muito tempo Não tenho muito tempo mesmo, minha filha De novo Minha gente que se tornou dessa volta toda Nada fica no meu caminho Nossas forças estão sendo atacadas Nossa Vou fazer mais umas rainhas aqui de ataque a distancia Que elas tem alcance maior e elas curam meus orgnilhos Ai mais minérios Um enxame nunca dói Nada Conselho rápido terminal Caraca meu parceiro Podia ter esperado mais né Fala logo Nada fica no meu caminho Quem te perguntou Não tenho muito tempo Mas já não fiz essa missão aqui de Argnids Tá louco Preciso de mais Argnids Muitos Um enxame Faz razão Fala logo Este mundo é pior Nada fica no meu caminho As baratas elas são muito boas com os tormentos Só que com outros fanáticos Ai as Argnids Beleza Tá vindo mais ajuda ai Vamos mudar Vamos mudar Só preciso destruir isso aqui Pra ganhar mais uma ideia A armada dourada será o seu fim A armada dourada será o seu fim O resto de mundo é pior Não adianta Chacunhas do estrangeiro Vamos acabar com eles O enxame nunca dói Nada fica no meu caminho Fale rápido Temprestagem que funciona muito rápido que aproximou Vamos acabar com eles Vamos acabar com eles Fala logo O enxame nunca dorme Ai ai É 15 minutos eu acho que eu tenho para fazer né É já estou perdendo tempo aqui já Não tenho muito tempo Não estou não É que realmente não da para vir aqui agora O que foi agora? Não tenho muito tempo E ai Cleber boa noite Precisamos de mais minério Precisamos de mais minério O enxame nunca dorme Este mundo é meu Vamos acabar com isso Não tenho muito tempo Eu só quero matar o máximo possível deles aqui Com esse tempo que eu tenho Esses 40 segundos Eu vou voltar lá e pegar essa caça Com 10 segundos eu saio Vamos matar o máximo que der aqui Vamos sair fora Vamos pegar ali outro negócio e aguardar o próximo Congelamento rápido É vamos aguardar o outro congelamento agora Deu para arregaçar eles Este mundo é meu Nada fica no meu caminho O enxame O enxame estapamento Continue O enxame estapamento Abandone O enxame nunca dorme Fala do que Essência de matriarca assimilada Enxame adaptado para notarem tempestades de congelamento rápido Me sinto mais forte Tá Vamos só subir aqui e destruir essa base aqui Que eu não destruí por completo E acho que dá tempo de a gente fazer em 15 minutos Nossa, vai ficar... não, não dá Vai ficar muito apertado se mandar na tempestade Vou ter que rushar na base deles Parece que dá tempo É 15? Deixa eu confirmar 15 minutos Nossa, não vai dar Foi muito pouco Provavelmente porque eu vacilei de atacar essa base aqui Ignora eles Vamos tentar rushar na base lá Não tem muita coisa É só destruir esse negócio aqui Ai meu deus Deveríamos esperar uma tempestade super congelante Antes de atacar este local fortemente protegido Esse que é o problema minha filha Eu não tenho tempo irmão É, não vai rolar Esse é o tipo de conquista que É melhor não fazer Não agora Os caras estão ficando mais curtos Vai ter mais difícil de aproveitar de elas Vamos acabar com isso Nada fica no meu caminho Continue Não tenho muito tempo Este mundo é ruim Os caras tem colosso na base Não da pra rushar Um enxame nunca dorme Avance Vamos acabar com isso Congelamento rápido Nunca dorme Nãomilito Não Não Fica muita coisa malandro Olha isso As garotas estão arregaçando aqui os colosso, é bom. Descer todo mundo aqui na parcimônia, onde não tem exército nenhum, como quem não quer nada. Este mundo é meu. Continua. Não tenho muito tempo. O bom gelado do rato, o estado de novo. Nada fica no meu caminho. Os bináculos caíram! Recuem! A respeito dos protógenos não configurarão a taxa pura. Agora eles vão nos enfrentar. Estou triste. Fiz em 16, mano. Ué, qual que eram as outras duas? Destruir 20 estruturas inimigas descongeladas. Ah, puta. Ah, paciência. Pô, gente. Vamos continuar, né? Estou triste. Não tanto triste quanto a morte do Raynor, mas... E, rapaz... Não mandei fazer prisioneiros. Arthur sim requisitou. Ele quer dizer calma. Mas pra quê? Ele não pode usar material genético protós. Ele gostaria de cantá-lo. Aliás, deixem ela viva. Ela pode servir pra alguma coisa. Ih, rapaz. A câmara pessoal está disponível. Nela, pode alterar suas habilidades. Vamos lá. A caça de Napaste vive novamente com um enxame. Quando os protós a atacaram, ela... Supera. Os protós tiveram que perseguir. Ela era inteligente, cuidadosa e persistente. Mas cometeu um erro. Ela fugiu. A caçada vai bem, minha rainha. A caçada selvagem, de novo? Sangrenta. Aqueles protós a matariam se pudessem. Eles não são os urns. O que significa que são inimigos. É tão simples assim? Para os urns, sim. A despeito do que minha rainha perdeu, pense no que ela ganhou. Pureza da essência. A senhora é a vontade do enxame. Ó. O que seu povo faz aqui? Estudamos esta lua para ver se a rotação pode ser alterada. Se o clima pode ser melhorado. Você entende? Somos apenas colonos. E você está nos matando. Ah tá. E se eu te deixar viver... Você vai chamar sua armada dourada e ela vai acabar comigo. Matar milhares para se salvar? É assim que você justifica... Eu não justifico nada. Não podemos discutir moral. Seu povo matou bilhões de zergs. Todos derramamos sangue. Pode ter mais nas minhas mãos, mas nós duas somos assassinas. Ouviu? Ficou pistola, hein? Fala aí, Abatur. Que barulho é esse? Experimentos fracassados. Revertendo para a biomassa. Processo lento. Ao menos acabe com o sofrimento deles antes. Esforço desperdiçado. Criaturas morrerão logo. Dor irrelevante. Quando você diz coisas assim, Abatur, eu quase me lembro de você e sinto raiva. Ódio, produto de adrenalina, estresse, ameaça iminente. Não há ameaça a você. Não há ódio. Vamos ver o que vai acontecer. Quando o cara usa fatos para conversar e a pessoa não consegue rebater, é isso aí. Abatur. Olha lá, baratinha. O que você tem aí? Billy Hidriotica. 8 de dano contra alvos leves. Aumenta de 50%. Realmente, você contra fanaticos não é o melhor das coisas. Seria bom. Revertimento adaptável. 3 de armadura quando a vida da barata estiver abaixo de 50%. Gás penetrantes. A barata pode se mover na velocidade normal enquanto estiver retocada. Está a geração de vida aumentada em 100% durante o trocamento. Esse é bom. Só que eu estou levemente tentado a pegar esse aqui. Por enquanto. E aqui a gente vai pegar aceleração metabólica. Esta é sua câmara pessoal. Daqui pode concentrar seus caminhos neurais e alterar suas habilidades ativas. Conforme seu poder aumenta, novas e mais poderosas habilidades serão despertadas. Podem alterar suas habilidades ativas aqui, sempre que quiserem. Eu quero essa aqui. Essa é em cadeia. Habilidade do Warcraft, essa aí. Tchau. 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 Tchau.